E fala galera, nós estamos em mais um vídeo de Mundo Braluca, vocês estão bem? Espero que vocês estejam muito bem, nós estamos em mais um vídeo de Mundo Braluca, e o nome do jogo é Pigsons. A menina pegou a chave verde ali, ó, pegou? Pegou. Então vem aqui, ó, menina, vem, vem antes que o Crush apareça, quer dizer o... Qual o nome mesmo? Vem! A preguição acordou. Ah, não acredito, galera. O que aconteceu? Crush. Peguei isso, galera. Eu vou fazer uma série aqui, galera, do Pigsons. Primeiro nós vamos começar aqui, ó, pela casa, né, se todo mundo voltar aqui na casa. E foi escolhido o capítulo 2, então parece que a série não vai começar hoje, não, galera. Vai ser outro dia. Tá? Porque ninguém escolheu aqui o... Como é o nome mesmo, galera? É o mapa 1. Ninguém escolheu. O jogador foi selecionado com 2 votos. O capítulo 2 foi escolhido aqui. Ó, o Crush aqui, ó, o Crush. Galera, esse pé... Galera, eu gostaria de agradecer a vocês, inscritos, pra... Porque... Meu canal já tá com 30 inscritos. Tô muito feliz, galera, por vocês terem apoiado o meu canal. Então é isso. Vamos pegar aqui a chave e ver... Ai! Vem! Vem, carinha, vem! Por favor, é aqui, ó. É aqui, carinha. Opa! Aê! Abre aqui. Abre aqui. Pega a chave vermelhinha. E agora vamos pra cá. E Pigson acordou. Não acredito, galera. O Pigson acordou. Eita, já pegou alguém? Ele não vai conseguir me pegar aqui. Opa! Não! Me pegou! Mundo Branco foi morto por... Por Pigson. Olha, galera. Ele aqui, ó. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreveu.